Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Planeta apresentam Perigosa Amizade, o começo, de Gisela Bacelar. Nós teremos sorte se nos encontrarmos outra vez. Era uma questão de tempo e de vários desencontros. Nota da Autora Há algo extraordinário em viver. Há algo inexplicável em como trilhamos nossas vidas sem percebermos o que estamos fazendo. Caminhos que se cruzam e escolhas que nos conduzem a um futuro inesperado. Às vezes, nós nos afastamos da realidade. Fantasiamos vidas iguais à dos outros, esquecendo que a maior virtude está no que nos diferencia. Nós nos distanciamos de amigos, trocamos o certo pelo duvidoso, erramos crendo que estávamos certos. Dizemos adeus. Retalhamos nossa saúde física e mental com vícios que nos suprem temporariamente, mas levam consigo uma vida inteira, mostrando que não há ganho sem perda. Fugimos do amor por medo de não saber amar ou nos acovardamos em um relacionamento isento desse sentimento. Quantas vezes nos isolamos por achar que isso dói menos do que lutar pelo que nos enche de vida, pelo que faz a alma saltitar e o coração bater, mostrando-nos que estamos vivos. Somos reais. Somos vida. E vida só se vive uma. Este não é um livro de ficção, um romance, um suspense ou um conto de fadas. É um livro sobre a vida. Sobre as vidas de mais de dez adolescentes problemáticos, cada um com um destino. Espero que se identifiquem e aprendam com os erros deles. Sei que eles gostariam de ter aprendido antes. Quem sabe assim permaneceriam juntos. Mas juntos ou não, esses jovens ainda vivem onde quer que estejam. Aqui, eu divido com vocês meu relicário de lembranças, Gisela Bacelar. Cinco anos antes. Era a segunda semana depois da volta às aulas. Todos os alunos daquela escola particular na zona sul da capital paulista se conheciam e tinham suas turmas de amigos. Exceto uma. No intervalo, crianças entre oito e dez anos corriam pelo pátio. Voltem aqui! Não tá comigo! Estrilou uma menina de uns dez anos. Ela tinha traços fortes, cabelos castanhos e sobrancelhas grossas. Seus olhos grandes e amendoados se destacavam em seu rosto redondo e infantil. Ela cruzou os braços, esperando, emburrada, os outros voltarem. Do outro lado do pátio, encolhida em um banco de madeira, outra menina da mesma idade a observava. Era o seu primeiro dia ali. E exceto duas coleguinhas que haviam lhe perguntado quantos anos tinha antes de graciosamente pegarem tesoura sem ponta e se ofereceram para cortar seus perfeitos cachos louros. Nenhuma criança lhe dirigiria a palavra. A lourinha prestou atenção no único garoto que atendeu ao chamado da menina do rosto redondo. Ele tinha olhos escuros, cabelo armado em cachos e um sorriso sapeca e bochechas coradas. — Não valeu, Denis. Você roubou no par ou ímpar. Quando viu que eu ia ganhar, você tirou o dedo. Bradou a garota de sobrancelhas grossas. — Roubei nada. — Roubou sim. — Tá bom, tá bom. Denis se deu por vencido. — O que é que você quer? — Que o pique esteja comigo? — Sim. — Tá bom. Então, antes que a coleguinha pudesse correr, ele a empurrou. No agito do momento, o empurrão foi mais forte do que ele pretendia. E a menina caiu no chão. — Pega! — Gritou ele. — Tá com a Roberta! Tá com a Roberta! Corre! Corre! — Denis! Os olhos de Roberta se encheram de lágrimas. — Ei! Não chora! Ela ouviu alguém dizer. — Eu não vou chorar! Respondeu antes de erguer os olhos para aloitar. Era a mesma que tinha visto minutos antes, solitária, num dos bancos do pátio. — Vem. Eu te ajudo a levantar. Roberta recusou a ajuda e se levantou sozinha. A menina loura sorriu. — Tinha uma carinha de anjo. — Qual é o seu nome? Perguntou Roberta, passando as mãos pelos cabelos emaranhados e ajeitando o rabo de cavalo. — Melissa. Hesitou a outra. Minha outra professora e meus amigos me chamavam de Mel. — Você pode me chamar de Mel, se quiser. — Prefiro Melissa. — Tudo bem. Me chame de Melissa, concordou ela. — É o meu primeiro dia aqui. Você já estudava nessa escola? No ano passado? Minha família mudou pra cá. Minha mãe disse que meu pai conseguiu um bom trabalho por aqui. E por isso tivemos de mudar. — Ah, começou Roberta, mas foi interrompida. — Eu sinto saudade da minha antiga escola e das minhas amigas. — Eu tinha muitas amigas onde eu morava, sabia? — Contou Melissa, dando vida às lembranças com seus olhos infantis. — Elas choraram quando eu fui embora porque sempre dormiam na minha casa e nós comíamos os doces da minha mãe. Minha mamãe gosta de fazer bolo com chocolate quente. — Ah, a gente sempre alugava filmes e usava pijamas. Era assim todo fim de semana. — E você? O que faz com suas amigas? Roberta permaneceu muda. Melissa falava o suficiente pelas duas. Ela até pensou em responder, mas como não tinha amigas nem uma mãe que gostasse de cozinhar, achou melhor ficar quieta. — Qual é o seu nome? Perguntou Melissa, quebrando o silêncio da outra. — Roberta. — E te chamam como? — Roberta. — Ah, disse Melissa. — Fazendo uma pausa para pensar. — Eu posso te chamar de amiga? A pergunta deixou Roberta sem saber o que dizer. — Ah, não sei. A sirene do fim do intervalo tocou, calando as duas meninas. Roberta deu de ombros em um sinal de despedida e se virou, dirigindo-se para onde as demais crianças seguiam. Melissa se apressou para acompanhá-la. — Amiga! Chamou. Andando lado a lado com Roberta, ela sorriu. — Será que vamos ser melhores? Amigas? Roberta sacudiu a cabeça. — De onde essa menina tira essas perguntas? Pensou. — Tomara que sim, emendou Melissa, sem esperar a resposta. Vamos ser mais que amigas quando ficarmos mais velhas. Vamos dividir as nossas roupas e usar a maquiagem uma da outra, como nos filmes. Roberta torceu o nariz. — Eu odeio emprestar as minhas coisas. — Tudo bem, você pode usar as minhas. Eu não ligo. — Por quê? — Porque melhores amigas são para isso. 1. Melissa e Roberta — Amiga, tem certeza de que não quer fazer nada? — insistiu Melissa, sentada de pé juntos no sofá, com o celular quase enfiado na orelha. Cinco anos tinham se passado desde aquele primeiro dia de aula. Aos 14 anos, com pouco mais de um metro e meio de altura, Melissa continuava com jeitinho de menina, frágil e tagarela. Embora seu cabelo tivesse escurecido uns dois tons e seus cachos louros não fossem mais tão perfeitos, ela ainda mantinha aquele ar angelical acompanhado de um olhar ingênuo e um sorriso divertido. As pessoas normalmente gostavam dela assim que a conheciam. Quando ela sorria, conquistava quem estivesse perto. — Eu tô de boa, Mel. Sem festa pra mim — disse Roberta do outro lado da linha. Com seus recém-completados 15 anos, Roberta era bem mais alta, dona de poucas curvas e em um corpo esguio. Seus cabelos ainda eram castanhos e compridos, com pontas quebradiças que batiam no meio das costas. Seus olhos, um pouco mais claros que os cabelos, destacavam-se em seu rosto redondo. As sobrancelhas grossas deixavam seu olhar ainda mais expressivo. Quem a conhecia costumava achar uma pena que a falta de vaidade, as roupas largas e os tênis surrados encobrissem a sua beleza. Roberta não se importava. Gostava de chamar atenção por suas atitudes, não pela aparência. Estava acostumada a ser a rebelde do seu grupo de amigos. Mais velhas, já iniciando o primeiro ano do ensino médio, As duas eram diferentes, uma da outra em estilo, gosto e aparência. Mas isso não importava. Melissa e Roberta só precisavam estar juntas para que o diferente nelas se tornasse igual. Nem um bolinho? Hum, aquele bolo gelado de brigadeiro que você ama, o que acha? Melissa tentava desesperadamente convencer a amiga a comemorar seu aniversário de 15 anos. Era uma data especial, ela dizia, ainda mais na vida de uma garota. Completar 15 anos era tão significativo quanto comprar o primeiro sutiã. Melissa sabia bem disso. Seu primeiro sutiã havia sido comprado quando ela tinha 12 anos, época em que começara a sofrer assédio na escola por causa do desenvolvimento precoce de seus seios, que eram grandes e volumosos. Diga a ela que eu mesma farei o bolo com todo prazer, berrou a mãe de Melissa, Elaine, ao passar pela sala e pescar parte da conversa. Era uma mulher de uns 40 anos, levemente acima do peso, com cabelos louros como os da filha. A festa de debutante de Melissa só aconteceria dali alguns meses, mas já estava toda programada. Para ela, a parte boa de ter uma mãe doceira, além do livre acesso a doces e guloseimas suculentas, era que festas e confraternizações faziam parte de sua vida desde que nascera. Nenhuma data comemorativa passava despercebida. Nem mesmo um simples feriado no meio do ano. E mande meus parabéns a ela. Adoro essa menina, acrescentou Elaine. Escutou, né amiga? Até minha mãe quer que você comemore. Vamos, ânimo! Não é todo mundo que faz aniversário em pleno fim de semana. Podemos comer bolo e varar a noite vendo filmes. Que divertido, pensou Roberta. Elas faziam esse tipo de programa todos os fins de semana, então não seria nada demais. E ainda haveria a chatice de cantarem parabéns e tentarem convencê-la de que fazer aniversário era uma bênção. Agradeça sua mãe, mas vou deixar para outro dia. Ai, como você é difícil, amiga! Bufou Melissa. Não vai fazer nada mesmo? Ah, talvez tenha um almoço aqui, mentiu Roberta. O dia havia começado com o pé esquerdo em sua casa. Roberta tinha discutido com a mãe quando rejeitou a ideia de comprarem um bolinho para cantar parabéns em família. Na cabeça da garota, se não podia ter uma festa de debutante igual a de Melissa, era melhor não ter nenhuma. Ela compreendia que sua família não ligava para essas datas e tampouco era de fazer festas. Na maioria das vezes, ela não se importava, mas seus 15 anos, uma data especial, confundiram os seus sentimentos e uma revolta invadiu. Não era justo todas as meninas terem vestidos esvoaçantes e valsas e convites personalizados para suas festas de debutante, enquanto ela só teria um bolo de padaria, dois minutos de cantoria ao redor da mesa e uma velhinha para pagar. Não era essa a lembrança que queria guardar de seus 15 anos. — Mel, preciso desligar. Minha irmã quer usar o telefone. — Você precisa de um celular, amiga. — Urgente. — Meu pai diz que vai me dar um essa semana por causa do meu aniversário. — Viu? Melissa interrompeu com sua tagarelice. — Eles te amam, amiga. — Ah, sim, eu também amo eles. — Vou desligar. Depois a gente se fala. — Be... — Espera! — Gritou Melissa, quase deixando Roberta surda. — O Denis ligou para te dar os parabéns? — Não. — Ai, amiga, não ligue para isso. Ele está cada dia mais estranho. Nem confirmou presença na minha festa. E olha que pedi para ele dançar a valsa comigo caso as coisas desandem com o No. Sabe como é? O No está magoado comigo desde que recusei. Você sabe o quê? — Você devia se afastar desse garoto. Ele não te faz bem, Mel. Elas falavam de Noah, um garoto mais velho de 16 anos, que frequentava um colégio público, próximo ao delas. Embora fosse magricelo e parecesse estar sempre dormindo em pé, ele tinha um bom papo quando decidia abrir a boca e era agradável estar perto dele. O problema era que Noah não costumava manter contato. Não como Melissa desejava. Ele sumia por dias e reaparecia inesperadamente na porta do colégio delas, com seu olhar entediado e seu sorriso ostensivo, surrando palavras de afeto no ouvido de Melissa. — Eu sei, eu sei. Mas, amiga, ele é tão perfeito quando estamos juntos. — Tá, Mel, se você diz... Roberta revirou os olhos. — Todos os meninos eram perfeitos na visão da amiga. E todos a faziam derramar uma cachoeira de lágrimas quando ela descobria que essa suposta perfeição não existia. Isso vinha acontecendo desde o ensino fundamental, época em que Melissa se disse apaixonada por um coleguinha da aula de teatro, repetindo o quanto ele era fofo e perfeito até o dia em que o garoto zombou dela durante o ensaio de uma canção, alegando que era desafinada para fazer par com ele num musical da escola. Melissa chorou por dias depois disso. Ficou mais triste por ele ter comentado que ela não sabia cantar do que por ter sido substituída por outra no papel de Cinderela, tendo que se contentar em interpretar uma das irmãs malvadas. Essa foi uma das desilusões e logo após vieram outras. Mas nenhum garoto tinha sido como Noah que conquistava cada vez mais o coração de Melissa. — Preciso desligar. Beijo. Roberto enfiou o telefone no gancho e foi para o quarto. Ainda era de manhã. Melissa havia sido a primeira pessoa a telefonar desejando-lhe os parabéns. Alguns anos antes, Dennis teria sido essa pessoa. Eles eram amigos desde a infância, desde muito antes de Roberta conhecer Melissa. E o garoto sempre fizera a questão de ser o primeiro a parabenizá-la. Aparentemente, não era mais assim. Mateus — Filho — uma voz distante o chamava. Mateus apertou os olhos atordoado. Sua cabeça afundou no travesseiro enquanto ele tentava fugir do pesadelo. Praticamente todas as noites o rapaz delirava com a presença de sua mãe que o abandonara ainda criança. Mateus não recordava a fisionomia dela. E todas as fotos de família haviam sido guardadas às sete chaves pelo pai. Mas criava na mente uma mãe ideal. Uma mulher de cabelos volumosos, sorriso acolhedor e rosto expressivo. Impossível de esquecer. Era uma pena que no final dos seus sonhos, essa mulher sempre se mostrasse enlouquecida e desesperada, transformando tudo em pesadelos sombrios. Talvez fosse apenas uma peça pregada por seu inconsciente. Mateus tinha apenas quatro anos quando vira a mãe pela última vez, gritando pelos cômodos do casarão onde moravam na época, antes de bater a porta de entrada da casa e sumir para sempre. Quando ela foi embora, os cômodos silenciaram. Papai! Desde pequeno, Mateus entendia o que era uma briga e já sabia até pronunciar alguns palavrões. Não tinham sido poucas as vezes que presenciara discussões entre os pais. Encostado nas grades da ampla escada da casa, o menino não precisou pronunciar mais nada para compreender que o choro de seu pai, sentado na ponta do sofá de couro branco da sala de estar, era porque ele sabia que a mãe de seu filho não iria voltar. E não voltou. Passaram-se os dias. Passaram-se os meses. Passaram-se os anos. Mateus parou de falar depois daquele dia, por um longo tempo. O rapaz cresceu com a ausência de uma figura materna e uma ideia vaga do que uma mãe poderia ser. Desde então, era somente ele e o pai. O motivo do abandono da mãe nunca foi falado entre eles. Mateus despertou suado e agarrado aos lençóis, levantou e seguiu para o banheiro do quarto. Os quatro dormitórios do apartamento em que vivia com o pai no litoral paulista eram suítes e a sua era uma das maiores. Dinheiro não era um problema. Embora não esbanjasse, não lhe faltava. Seu pai aumentava o limite de seu cartão de crédito toda vez que aparecia com uma mulher nova. E eram muitas mulheres. Mateus acendeu a luz do banheiro e deixou a porta aberta, permitindo que a luz invadisse o quarto escuro e iluminasse a cama bagunçada. Jogou água no rosto e fechou a torneira, encarando seu reflexo no espelho. Era uma maldição ter esses pesadelos envolvendo sua mãe. Tinham-se passado tantos anos, por que não a esquecia? Aos 18 anos, Mateus era visto como um jovem problemático e sem futuro. Mas ele não se apegava a tais rótulos, que para ele eram apenas uma babaquice imposta pela sociedade. Só diziam isso por ele não ter entrado para uma faculdade ao terminar o ensino médio. Fora massacrante o suficiente aguentar anos e anos o colégio cheio de doutrinas e mentores hipócritas. Na sua concepção, ele merecia um tempo de férias. Retornou para a cama, terminando de enxugar o rosto com uma toalha úmida que tinha encontrado jogado na pia. Mateus tinha cabelos castanhos, pele razoavelmente queimada pelo sol ardente do litoral e uma tatuagem feita recentemente e inacabada no braço direito. Seu jeito despretensioso de levar a vida e seu olhar caído, que sugeria viver entediado com tudo à sua volta, agradavam a 90% das garotas que o conheciam. Ninguém entendia por que elas se interessavam tanto por ele. Mateus falava pouco, na maioria das vezes era antipático e raramente tomava iniciativa durante um flerte. O que as atraía era uma incógnita, inclusive para ele. Mas pouco importava. Era bom ter uma lista infinita de garotas para as quais ligar, caso alguma festa desse errado ou caso ele não tivesse o que fazer num fim de semana. Ele sentou numa ponta do colchão e apanhou o celular que estava em cima da mesa do computador. Havia várias mensagens de garotas e uma ligação perdida de seu melhor amigo, Gabriel. Travou a tela do celular e o guardou. Depois retornaria a chamada. Era cedo demais para alguém encher o saco ao telefone. De pé, antes das três da tarde? Perguntou Xavier, assim que viu o filho atravessar a sala. Ele ocupava um lugar à mesa e tomava uma xícara de café enquanto lia as notícias no tablet. O pai de Mateus era um homem robusto, um empresário à frente de seu tempo. Como diziam as reportagens que saíam sobre ele nos jornais. Nada convencional. Tinha sempre piadas para contar e um jeito debochado de enfrentar os problemas. Era querido e admirado pelos que o conheciam, exceto pelo próprio filho, que desaprovava a maneira como o pai levava a vida. Para Mateus, o pai se comportava como um adolescente descobrindo o mundo, com uma mulher diferente a cada mês e fumando maconha, como se isso fosse tão comum quanto pedir um café em uma padaria. Noite ruim. Mateus passou os olhos pela mesa, procurando algo para comer. Você chegou bêbado ontem. E de carro. Sua habilitação nem chegou e já estamos desse jeito? Como sabe? Você nem estava aqui ontem. Tive que tirar o seu carro da vaga do vizinho. E pelo modo como estava estacionado, ou você é um péssimo motorista, ou estava completamente bêbado. Resolvi ficar com a segunda opção, porque seria doloroso pensar que o meu único filho não puxou a minha habilidade ao volante. Xavier arrastava o dedo indicador pela tela do tablet, sem tirar os olhos do aparelho. E você está com a aparência péssima de quem tem uma ressaca para curar. Mateus pegou uma torrada no pacote em cima da mesa e enfiou inteira na boca, evitando dar continuidade ao diálogo. Já voltava para o quarto quando o pai o chamou. Sente-se. Preciso falar com você. Xavier, enfim, largou o tablet e olhou para o filho. Ouvi boatos a respeito de um desentendimento seu com um dos filhos dos Daci. Quer me contar sua versão? Mateus deu de ombros, continuando a mastigar a torrada. Vou pedir que um dos seguranças da empresa acompanhe você essa semana. Estou preocupado. Não precisa, respondeu Mateus. Não ouvi nada. Foi uma besteira. Os filhos deles são problemáticos. Não estou a fim de receber uma notícia ruim a seu respeito. E não vai receber, garantiu Mateus, pegando outra torrada e fugindo para o quarto a fim de escapar daquela conversa deprimente. Com o celular em mãos, Mateus procurou o contato de Gabriel enquanto abria a janela. Depois, apoiado na cabeceira da cama, acendeu um cigarro. E aí, meu, como é que você está? Verdade que fez um atatu? Perguntou Gabriel ao telefone. Mateus deu uma tragada no cigarro, espiando a tatuagem mal acabada em seu braço direito. Tinha até se esquecido dela, feito no dia em que completara 18 anos. Tinha provado um alucinógeno de curtição com os amigos e acabar amanhecendo em um estúdio de tatuagem. Foi freehand. Cheguei lá e dei meu braço para o cara rabiscar. Curti o desenho e aí desenrolou, contou Mateus. Que doido. Doeu? Que pergunta, Gê. É de praxe perguntar se doeu. Gabriel riu. E aí? Doeu? Doeu pra porra. Os dois riram ao telefone. Cheguei de viagem ontem. Foi uma merda. Depois te conto. Meu pai está cada dia pior. Gabriel emendava uma frase na outra, louco para desabafar sobre o transtorno que era sua relação com seu pai ditador. Fiquei sem internet, sem telefone, sem vida social. Meu pai não quis pagar a taxa de Wi-Fi do hotel. Diz que era para passarmos as férias em família, mas ele não saía do notebook. Vai se ferrar. Foi péssimo. Queria ter estado aí, no seu aniversário. Deve ter sido louco. Um pouco. Mateus coçou a nuca. De repente percebeu que não recordava muita coisa de seu aniversário. Gabriel tinha razão. Tinha sido louco. Todos estavam loucos. Ah, cara. Você vem pra cá esse fim de semana? Tá de carro agora. Gabriel morava na capital e sentia a falta do amigo desde que receberam a notícia de que Mateus se mudaria para a praia. As cidades ficavam a apenas uma hora de distância, mas foi o suficiente para que eles perdessem muito do contato que tinham. Não sei. Aconteceram umas coisas. Me contaram. Você dormiu com a namorada do Dante? Não, porra. Pô, Mat. Pode me falar. Real. Vai se ferrar, G. Mateus não tinha paciência para aquele assunto. Dante era o mais novo dos quatro filhos da família da C. E era amigo também de Gabriel. Nada de especial, apenas conhecidos de festas e passeios na praia. Aspirante a surfista, tinha dado umas aulas para Mateus e Gabriel. Numa maldita noite, Mateus aceitou um convite para ir a uma das festas dos amigos dos irmãos mais velhos de Dante. Ele não sabia que as bebidas estavam cheias de entorpecentes, deixando pessoas como ele e a namorada de Dante fora de si. Dante era o único da turma que não bebia. Como desejava seguir a carreira de surfista, não usava nada ilegal ou prejudicial à saúde. Era o filho que qualquer pai amaria ter. Mas um namorado bem chatinho, segundo a namorada dele, que soprou essas palavras no ouvido de Mateus antes de meter a mão dentro de sua calça. Dante tinha ido embora da festa porque precisava acordar cedo para surfar. E, confiando na namorada, deixou-a sozinha no local. Mateus era drogado o suficiente para pagar antes que rolasse sexo entre eles. Mas todo mundo comentou que os dois tinham se enfiado em um dos quartos da casa. O arrependimento batia à porta dos três. Mateus se arrependia de não ter segurado a onda quando viu a menina invadir o quarto que ele ocupava, procurando descansar antes que passasse mal. A menina se arrependia por ter deixado seus instintos falarem mais alto e desejado perdidamente comprovar os boatos de que Mateus era bom de cama. E, por fim, Dante se arrependia de ter confiado tanto nas pessoas. A cidade era pequena e sua fama de corno logo correu. Para Mateus, o problema não era enfrentar o imaturo Dante, mas sim seus três irmãos valentões que compraram a encrenca, buscando vingança e saindo em defesa do irmão caçula. Tô falando a verdade, não rolou nada. Mateus apagou o cigarro no cinzeiro e apanhou uma toalha limpa no armário. Cara, vou tomar banho. Fui ver a Mariana ontem. Tô com o cheiro da vagina dela. Gabriel riu, pediu que o amigo avisasse caso fosse para a capital e desligou. Gabriel Querido, você viu se falta algum material? Perguntou a mãe de Gabriel após bater na porta do quarto do filho e entrar. Se precisar de algo, podemos sair para comprar. Não, mãe, tá tranquilo, assegurou ele, mesmo sem fazer ideia do que precisava levar para a aula na segunda-feira. Gabriel havia perdido a primeira semana de aula por causa da viagem internacional que fizera com os pais nas férias de fim de ano. Passaram o mês todo fora do país e não tinha colocado nem a sua vida social em dia, quanto mais os materiais do colégio. Ele tinha quinze anos e começaria o primeiro ano do ensino médio. Era um típico garoto de classe média paulistana. Frequentava uma boa instituição de ensino, seguia as regras ditadas pelo pai dentro de casa e algumas vezes saía com o melhor amigo e fugia da rotina. Era bom ter um amigo mais velho que podia tirá-lo das formalidades de estudar em um colégio integral, onde as garotas nem ao menos podiam usar maquiagem durante as aulas. A diferença de quase três anos entre os garotos não afetava o convívio. Gabriel e Matheus haviam sido criados para serem amigos, influenciados pela amizade dos pais, companheiros de pôquer fazia mais de vinte anos desde a faculdade. Matheus era pequeno, mas esteve presente quando Gabriel veio ao mundo, comemorando a chegada de um novo amigo. Gabriel ajeitava uma pilha de CDs numa prateleira abaixo da mesa, onde ficava o notebook. Buscava um CD antigo de uma banda internacional de rock para se inspirar enquanto treinava com as baquetas. Iniciaria o curso instrumental de bateria naquele ano. Para ele era um sonho ser músico, tocar em uma banda e fazer shows mundo afora. Para seu pai era um pesadelo. Ele criava o único filho a rédeas curtas para que seguisse o ramo da família e se tornasse um advogado exemplar. Gabriel suspirou ao recordar que teria de passar uma hora a mais no colégio, três dias por semana por causa de um curso complementar de literatura clássica. Foi o que teve de aceitar para convencer o pai a pagar suas aulas de bateria. Na opinião de Gabriel, Matheus reclamava de Xavier de boca cheia. Aos 18 anos, tocava guitarra e já tinha feito aulas de baixo e vocal. Podia surfar todos os dias se quisesse. Se decidisse amanhã que queria ser um astronauta, Xavier o apoiaria, ou pelo menos, cobriria os custos. Ele soltou outro suspiro. Só de pensar no colégio, sentia gastura. Era uma tremenda chatice, com um monte de menininhas em geral, mais novas que ele, que viviam o importunando, querendo novas experiências e deixando os outros meninos cheios de raiva e inveja. Embora fosse relativamente popular, detestava a escola. Gabriel era conhecido como Dom Juan da Turma, porque tinha circulado as histórias de três meninas de quem ele tinha tirado a virgindade. Uma colega de sala e duas alunas de outras turmas. Não que ele quisesse esse título, nem fora ele quem espalhar as histórias, mas as próprias meninas que comentaram com outras colegas que repercutiram a novidade por toda a turma. Era o preço que pagava por ser atencioso, educado e prestativo. A maioria dos moleques daquela idade gostava de contar vantagens, falar alto e se mostrar transbordando testosterona, mas Gabriel era apaixonado por arte e cheio de assuntos interessantes para falar. No fim, não era sua aparência que contava, até porque Gabriel tinha um perfil bastante comum entre os meninos. Cabelo castanho, olhos castanho escuros, lábios finos e nariz comprido e pontudo, desproporcionalmente grande para seu rosto magro e oval. Havia muito mais nele do que um rostinho simpático e a franja jogada charmosamente rente à testa. Ao contrário de Matheus, que atraía as garotas por seu olhar marrento e seu corpo marcado pelo sol do litoral, Gabriel as apaixonava por ser atencioso. Provavelmente seria o melhor amigo que uma garota poderia querer, se ele não se envolvesse fisicamente com toda a menina atraente que o rondasse. Dennis Era quase noite quando Dennis chegou do treino de futebol. Desde pequeno, frequentava a escola de futebol em que os pais o tinham matriculado. O preço para continuar nas aulas era tirar boas notas na escola. Exausto, ele entrou no apartamento e correu para o quarto. Atirou a mochila pesada e as chuteiras no chão e seguiu para a cozinha. Oi, mãe! Cumprimentou roubando um dos sanduíches alinhados numa bandeja sobre a mesa. Está com fome? Tem suco na geladeira e pedi para prepararem um pudim. De chocolate, seu preferido. Clarice deu um beijo na testa suada do filho. Ela era uma boa mãe. Mesmo trabalhando fora para ajudar nas despesas de casa, era atenta a todos os detalhes da vida do único filho, dona do seu próprio negócio, a maior e mais elegante floricultura do bairro dedicava seu pouco tempo livre a Denis. Nossa, estou morto! Ele vasculhava a geladeira à procura do que mais poderia comer. Ele também tinha 15 anos, mas foi o que mais mudara com o passar dos anos. Era bem mais alto do que Roberta e seu corpo, antes magro e desmilinguido, se tornara forte e definido, provavelmente em consequência dos constantes treinos de futebol. Dava para notar a diferença através da camiseta, os ombros mais largos, o peitoral maior, sem contar os músculos dos braços. Somente o rosto infantil, o olhar atentado e os cabelos negros e cacheados, aparados na altura da testa, eram os mesmos de cinco anos atrás. Denis se tornara um garoto lindo, além de determinado, cativante e extrovertido. Tinha essas qualidades, desde pirralho, mas agora ele fazia um sucesso com as meninas que às vezes o deslumbrava. Com tantas mudanças, era cada vez mais difícil sustentar a mesma amizade que tinha construído com Roberta e Melissa na infância. — Precisa de dinheiro? Perguntou Clarice, enquanto terminava de guardar uma pilha de pratos que a empregada deixara secando na bancada da pia. — Pra quê? Indagou ele com a boca cheia de pão e suco. — Não sei, achei que precisasse para o presente da Roberta. — Presente? O celular do garoto apitou, distraindo-o. Eram mensagens de uma menina que conhecera na antiga escola. Eles tinham ficado nas últimas férias, só uns beijos e nada mais. Nada que importasse para Denis. Seu objetivo era perder a virgindade e depois cair fora. Não queria entrar num relacionamento sério no melhor período da sua adolescência. Sim, é o aniversário dela. — Quando? Ele guardou o celular no bolso sem responder a mensagem. A tal menina estava enrolando demais para eles transarem e desse modo não valia a pena. — Hoje, Denis... Clarice se voltou para o filho indignada por ele ter esquecido o aniversário da melhor amiga. Não Deus parabéns a ela? — Hoje é o aniversário da Roberta? — Denis quase engasgou com o último pedaço do sanduíche. Ela nunca vai me perdoar. Clarice se apressou em puxar o interfone pendurado na parede da cozinha e ia entregá-lo ao filho. — Vamos, ligue lá e diga que andou ocupado no futebol. Ela vai entender. As famílias moravam no mesmo condomínio em torres diferentes. — Não, mãe, você não conhece a Roberta. Ela vai... — Caramba, ela vai me odiar. Denis levantou abruptamente largando os restos do lanche em cima da mesa, pegou o que restava do dinheiro que ganhava semanalmente dos pais, juntou com os trocados que a mãe ofereceu e saiu, apressado. Não lhe restava muito tempo para programar uma surpresa para a amiga. Teria que ser criativo, pois só assim Roberto perdoaria. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. e deixar sua avaliação.